Quando eu entrei para o serviço social, eu já fui trabalhar nos Correios, porque eu achava um absurdo eu com 18 anos, 19 anos, viver ainda dependente de pai e mãe. Aí eu resolvi. Tinha uma vizinha aqui do lado que trabalhava no Correio e ela me falou que o Correio estava abrindo inscrição para trabalhar. Aí eu fui trabalhar. Aí fomos fazer o curso de formação de estruturas, que era dada para o pessoal da Marinha. E a gente tinha aula à noite nesse curso e durante o dia a gente tinha curso de formação de técnico postal na empresa. Então nós passamos esse tempo todinho, estudando, formando. Aí quando terminou o curso, eu fui transferida para Bauru, o Centro de Treinamento de Bauru. Todo mundo começando o treinamento, uma equipe que me ajudou bastante na organização do Centro de Treinamento. Nem a gráfica estava funcionando. Como é que a gente vai fazer? Não tem nenhuma apostila, não tem nada. Aí nós começamos do zero. Aí um dia estava eu e tinha um rapaz, que era o nosso coordenador de trabalhos práticos, ele era artista plástico, o Jorge Escrini. O Jorge disse, Jorge, o que nós vamos fazer? Nós não temos material. Aí a obra estava terminando. Você sabe que quando termina a obra, sobra madeira, sobra aquele negócio. Fui eu e o Jorge, à noite, lá embaixo, na garagem, e catamos tudo que tinha deixado lá da obra. Aí o Jorge era muito criativo também, era artista, com os instrutores, e nós fizemos a exposição. Dentro de cada nível, eles aprenderam, né? Então não sentiram tanta falta da apostila assim, não. E nesse meio tempo, o diretor de pessoal, o comandante Guujão Neto, foi visitar o centro de treinamento, porque tinham dito a ele que eu tinha transformado o centro de treinamento numa marcenaria. E que eu estava gastando fortunas com o material. Aí ele viu que não era nada daquilo que tinham dito. Quando ele voltou, aí ele fez um relatório, dizendo que nunca tanto tinha sido feito em tão pouco tempo. Que o centro de treinamento estava de parabéns. Então, naquela ocasião, o próprio comandante Guujão, como o presidente Edvaldo Cardoso e Boto de Barros, tiveram essa visão, né? Que para transformar a empresa, era necessário preparar o pessoal para as reformas que a empresa estava começando. Que para transformar a empresa, era necessário preparar o pessoal para as reformas que a empresa estava começando. Que para transformar o pessoal para as reformas que a empresa está começando.